Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Canal Cláudio Game Oficial na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Estamos trazendo esse Iveco T-Way. Gostaria que vocês ficassem no vídeo, porque eu achei duas configurações bem legais para jogar com ele. Uma na betoneira e outra no rígido lutando com uma prancha. E até fiquei com uma curiosidade que eu quero compartilhar depois com vocês. Então fica no vídeo, chama a vinheta, a gente já volta, configura e mostra para vocês as duas configurações. Beleza? Chama a vinheta e eu já volto. Bom pessoal, já voltamos aqui. Eu vou primeiro mostrar os acessórios opcionais desse caminhão, que é bem simples, tá? E depois a gente mostra as duas configurações. Na betoneira também ele notando com uma prancha, tá? Então vamos lá. Aqui é o único, tá? Aqui é onde você vai definir. Betoneira. Vim no pontinho, escolher um dos reboques para o Thunday. E aqui você vai engatar o Thunday, tá? Então é aqui. Se eu colocar aqui já vem betoneira. Aqui eu posso deixar igualzinho, né? Para fazer, né? Certinho, tem que ser na empresa, né? Ou trocar na betoneira. E depois eu vim no caminhão e escolher a que eu coloquei. Show! Aí é fácil. Compartilhe com o pack de rodas do Fernando, tá? Na parte de acessórios, pessoal, é bem, bem, bem simples. Não tem muito. É mais o quê? É um giroflex? Luz ou luz rotativa. As buzinas que você pode definir, tá? Lá dentro ele tem alguns adesivos para você pôr ali. Para deixar... Tem até do Super Mario para deixar a cabine à noite ficar mais claro, né? Placa, placa. Acessórios de cabine. É compatível com o pack seals, tá? Aqui também... Aqui umas luzes, mas... Aqui é o único lugar que eu achei que não ficou muito a ver, mas tudo bem, né? Não tem nada a ver com se você pôr isso aqui ficar horrível isso aqui. Eu, pelo menos, achei. E fica. Então, nem coloquem, tá? Mas beleza. É... A parte de cor, né? Dos retrovisores. Para você ter opção, quer ver? Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês, quer ver? Vou mostrar aqui dentro aqui para vocês. Ó, você vai ter opção do retrovisor mais a câmera de ambos os lados. Tá? Aí o retrovisor mais as câmeras com cor, sem a câmera interna e no plástico. Aí vocês definem. Aqui tudo mais é questão de acessórios, tá, pessoal? Não tem muito o que mostrar para vocês, tá? Ó, como eu disse, compartilho com o pack seals, tá? Eu não estou com ele ativo, então não aparece. Aqui também é cor. E aqui também é acessórios. No mais é só, tá, pessoal? No mais é só para ambos. Tanto para a betoneira quanto para o... 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 Na... 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 No Thunder. Beleza? Então é simples. Beleza. Bom, eu estou com a primeira configuração aqui para mostrar para vocês que é relacionado a betoneira, tá? Estou com ele ligado aqui. É... Fica bem legal. Precisa de um pack de carga invisível, né, pessoal? Ó. Bem bonitão ele aqui assim, ó. Um pack de carga invisível. Tá? Precisa de um pack de carga invisível para poder estar jogando com ele. Certo? O interior dele também é bem interessante. Tem o S-Way, né? O S-Way eu estou... É o mais da hora do S-Way. Eu estou à procura dele. Encontrei uma, só que não está... Diz que estava atualizado, mas está dando incompatibilidade. Show, né, pessoal? Então essa é uma opção. Aí eu deixo um pack de carga invisível para vocês. Aí vocês assistem o videozinho lá para poder utilizar. Chique, né? Bom, eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar... Deixa eu aproveitar aqui e fazer um... Um printex aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui... Uma outra opção... Que eu... Que eu fiz nele. E até vem uma dúvida. Sabe que aparece carga ou não? Gerente de caminhões. Esse daqui. Ó, aqui. Tá vendo? Eu vou pôr ele para dirigir, né? Para a gente poder dirigir e poder comprar o Thunder. Só que o Thunder não é igual a isso aqui. É uma... É uma prancha. Tá? É uma prancha. Quer ver? Comprar de Rebox. Ó. Se você quiser pôr o Thunder, é só vir aqui, aí configurar e ficar igualzinho. Chique, né pessoal? Até coloquei nessa cor mais fácil aqui. Ou você pode vir aqui na prancha. E adicionar a prancha aqui. Aí será que aparece carga? Aí que tá a dúvida. Será? Ou a gente vai fazer... É, não tem nada aqui para mexer, tá pessoal? Tá? Tá, vamos confirmar. Tá? Vamos comprar. Aqui. Ok. Sim. Certo. Ok. Agora vamos no gerente de Rebox. Ó. Usar. Ok. Pronto. Já estamos com... Vamos engatar o Rebox agora. Acredito que já tá até engatado. Ó. E agora, hein? Será que tem carga, galera? Vamos fazer o teste. Eu fiquei curioso, tá? Mercado de carga. Não é que tem, pessoal? Que legal, hein? Que legal. Tem, olha. Então tá. Vamos lá. Que legal. Vamos na câmera zero. Uma câmera zero. Legal. Carga. Que legal. Aqui, né? Aqui, no caso... Pegamos o trabalho. Câmera zero. Para a gente fazer tudo mais rápido, né, pessoal? Que legal, cara. Essa eu gostei. Essa parte eu gostei. Vamos lá. Show, hein? Olha, ó. Olha que bacana, pessoal. Aí dá para fazer aquele fretezinho. Maroto, maroto, maroto. Deixa eu colocar na câmera zero aqui, que é melhor para a gente mostrar a carga. Olha, você faz aquele fretezinho na prancha aqui, ó. Olha que legal. Que bacana, galerinha. Que legal. Essa parte eu gostei. Bom, gostou? Curtiu? Deixa o like, comenta. Fortalece a gente com o seu joinha. Canal Claudio Gamer Oficial. Sempre na área. Trazendo para vocês as novidades. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. O vídeo aqui no canal Claudio Gamer Oficial. Eu fui, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.